Os advogados de defesa de Daniel Alves vão tentar entrar hoje com o habeas corpus para o atleta. O jogador foi preso preventivamente na última sexta-feira, sem direito a fiança, suspeito de abusar sexualmente de uma mulher em uma boate em Barcelona. A gente vai agora até a Europa com a correspondente Ana Paula Gomes, que tem mais detalhes de toda essa polêmica. Ana Paula, boa tarde pra você aí. Quais são as novidades sobre a prisão do jogador, hein? Bom dia, Tiago, todo mundo que acompanha a gente aqui na Record News. Olha, a defesa tenta preparar esse texto para apresentar e reverter a situação o jogador que teve a prisão preventiva decretada sem direito a fiança. Os advogados também querem que Daniel Alves dê um outro depoimento à polícia. Na verdade, ele deu três versões diferentes até agora. É claro que isso agravou a situação do jogador. A primeira é que ele não encontrou essa mulher na boate. A segunda é que ele apenas esbarrou nela, não tocou nela, foi por acaso. E a terceira é que ele teve, sim, uma relação sexual com ela. Segundo ele, os dois estariam de acordo. Mas isso agravou a situação do jogador. A juíza decretou a prisão preventiva sem direito a fiança. Lembrando que a lei na Espanha é bastante rigorosa nesse tipo de caso. Houve uma mudança na legislação recentemente, depois de um caso famoso no país, de um grupo de jovens que estuprou uma jovem. Agora, qualquer abuso é agressão. Então, a legislação é realmente bastante rigorosa e sempre existe o risco de fuga. O Daniel Alves é brasileiro. A gente sabe que se o jogador, por exemplo, estivesse no Brasil e uma prisão decretada na Espanha, não tem a extradição, como a gente vê no caso até do Robinho. Tiago, que a gente falou, tem falado agora nos últimos meses desse caso do Robinho. Então, para a gente tentar entender também toda a situação e todo o agravamento dessa situação do jogador Daniel Alves na Espanha. Essa jovem que não teve a identidade revelada, é uma espanhola de 23 anos, disse que não quer indenização para esse tipo de caso. Existe o direito de indenização também, dinheiro, mas ela disse que não quer o dinheiro do jogador, quer apenas justiça. Tiago. Tá certo, Ana Paula. Muito obrigado pelas informações e um bom trabalho para vocês aí na Europa.